E aí galera, vou mostrar aqui uma dica rápida, que é uma dica de como você faz para não ficar mais chegando notificação de vários aplicativos, por exemplo, tá dormindo, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, você tá lá dormindo, daí de repente começa a apitar o teu celular, você pensa, nossa, será que é algum parente, alguma coisa? Vai vir, é uma promoção do app Wish de meia, por exemplo, uma promoção de e-mail, você, pô, acordei três da manhã para ver a promoção de e-mail, é mesmo, é? Então para desabilitar isso, você vai em configurações, e daí você vem aqui, notificações, parece bobagem, né galera, mas tem gente que não sabe esses esquemas aí, daí aqui você escolhe qual que você não quer que te perturbe, Messenger, daí você pode aqui, visualizar tudo, o Messenger eu já tirei, porque eu não, nossa, é direto, Liquidin dá para deixar, Udemy dá para deixar, e assim você vai escolhendo, tradutor deixa, o telefone, ele nem tem o telefone, chamada perdida de modo de voz, não, ó, aqui ó, que eu falei, o Wish, há 20 horas atrás eu desabilitei ele aqui, porque ele não parava de meia e meia hora me mandar uma promoção de e-mail, promoção de tênis, promoção de capinha de celular, daí eu desabilitei. O e-mail também, todo o e-mail que eu recebo vem ficar pitando lá o barulho do e-mail, Facebook também, qualquer curtida, qualquer coisa, ele pá, dá uma pito lá, daí você fica o dia inteiro, de 5 em 5 minutos, o celular fica pitando, fica pitando, daí você começa a ficar maluco, né, ó, mensagem eu tirei, Instagram eu tirei, Twitter eu tirei, tirei um monte de mapas, Google Play Store, tirei a notificação de um monte de aplicativo, esse aqui eu não tirei, porque esse da fit é do reloginho aqui, calendário eu não tirei também, porque o calendário tem coisa importante, né, Galaxy Store também, é, esse aqui dá pra deixar, que é pouca coisa, poucas vezes que incomoda. Essa é uma das dicas, galera, a outra dica que tem também, ó, você pode vir aqui, quer ver, ó, você desce aqui em aplicativos, dentro de configurações vem em aplicativos, e daí você procura qual é o aplicativo que está te infernizando, por exemplo, eu vou fazer de conta que o AliExpress está me infernizando, aqui, eu venho aqui dentro, esse é outro método pra tirar, pra tirar as notificações que ficam incomodando e enchendo o saco, ó, daí você vem aqui, ó, notificações, ó lá, eu já desabilitei, você habilita som ou selos nos ícones, eu tirei os dois, ó, porque o AliExpress também é um aplicativinho que fica direto lá, mandando promoçãozinha, então eu tirei. Essa aqui é o segundo método de você tirar a notificação de aplicativo, você entra direto no aplicativo aqui e vai lá em notificações, ó, permitido, vou pôr, vou tirar aqui também, a Z Screen Recorder. E é isso aí, galera, essa foi a dica pra você não ficar maluco com uma notificação a cada 5 minutos. Tem gente que até recebe mais uma, eu era de 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos, mas tem gente que recebe notificação de segundo em segundo, quase, ó. Por exemplo, o Dudu Rocha do canal, Dudu Rocha, ó, o cara tem quase 1 milhão e 300 mil inscritos no canal e rede social com milhões também, milhões e milhões de pessoas. Imagina o celular dele, se ele não desabilitasse as notificações, o celular dele ia ficar vibrando o dia inteiro lá, pitando a mensagem o dia inteiro. E é isso aí, galera, essa foi a dica, quem gostou do vídeo deixa um like aí, qualquer dúvida deixa nos comentários, e na descrição do vídeo tem alguns links da loja parceira aí, pra quem quiser adquirir algum produto. E se você quiser algum produto que não tem aqui embaixo, é só escrever na descrição que eu procuro o link com o maior desconto e passo pra pessoa. E é isso aí, galera, até a próxima. Eu mostrei como desabilitar as notificações no Samsung, agora vou mostrar no Sony, que é a mesma coisa. Você vem aqui em configurações, o menu muda um pouquinho, né, pra vir aqui, ó, apps e notificações, ó, no Sony já tá tudo junto. Você viu que no Samsung era um menu pra aplicativo e outro menu pra notificações, aqui é tudo junto. Ó, configurar notificações, apps padrão, avançado, permissões do app, alerta de emergência, acesso especial, configurações, ó, enviadas recentemente, ver todas. Então aqui, ó, você pode ir tirando, ó, por exemplo, do Instagram, do Messenger, eu vou tirando aqui, ó, notificações da app, né, Witchy, aqui, Aliexpress, notificações da app, ó, pronto. Aqueles app já não vão mais ficar incomodando. Usar LED e exibir notificações recebidas. Isso aqui tudo se pode configurar, viu, ó, aqui é um menu só. Em um menu só você vê tudo. Ó, aqui tá aí, você entra no aplicativo. E aí você vê na parte de, ó, aqui, ó, de notificações, ó, já tá desativada as notificações. E aí isso aí foi só uma curiosidade pra mostrar em outra interface também, né, assim ficou gravado em outra interface. Também o vídeo que eu fiz na interface da Samsung e na interface da Sony agora também. Um, what you say? Sony, blame, ensine, chum, conflir, conflir, chum, no, chum, fly, chum, fling, chum, flazing, hum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho